No episódio anterior, saímos da lagoa do japonês com sentido a Rio Novo, passando por Pindorama e Ponte Alta. Agora começamos o episódio 5, onde saímos de Ponte Alta logo após o almoço e tivemos a certeza que chegamos no Jalapão, a areia deu ar da graça. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele like, compartilhar, dê seu feedback que é muito importante pra gente, beleza? Vamos nessa! Pessoal, o amortecedor do Tony estourou o traseiro. Perrenga começou. Leandro, também não é bom ajustar muito não? Não, quanto mais apertar, mais óleo, joga pra dentro. Às vezes avança só um pouquinho de óleo aí. Vai, pode ser então. Vai, Marcelo. Não, mas vai de boa. Leandro, esquece de ligar o controle de tração não, hein? Olha lá, ele tá empacado lá. Não. Tá devagarinho, tá indo de boa. Segurar essa bicha aqui tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Olha aí, ó Pézinho, tracionou Vambora Vagarinho vai pegando o ritmo Peneuzinho tá mais murcho Isso aí, vambora É pessoal, a areia começou Por enquanto Tô indo de boa Tony é que tá sofrendo Mas ele já já ainda costuma Ó, agora é um bancão Boa, se não aí, ó Vamos ver se eu vou ter que sentar Espero que não Aparentemente não Traciona Deixa a bicha aí Vambora Vai demorar, deixa eu chegar lá Esses cento e poucos quilômetros Que vão ser Demorados Escolhi o melhor Aí, aqui Vamos aqui Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Bora, fia. Bora, fiazinha. Bora. Não dá não. Não dá pra passar devagar não. A moto vai sofrer. Isso aqui tá bom demais, da conta. Epa, opa, 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 opa. Firmou, firmou. Passou. Opa, opa, é bom. Passou. Passou, bebê. Cara, eu vou ter que esperar muito a galera chegar. Eu dei uma esticada boa. Até pra moto trabalhar na refrigeração melhor. Esquentar muito o motor. Parar na sombra aí já já. Segura, segura. Cabritinho. Opa. Fui pro chão. Isso aí. Comprei um terreninho aqui. Olha aí. Mas tá de boa, velho. Tá andando bem. É. O calor aqui tá de 42 graus. Tá marcando temperatura lá no termão da moto. 42 graus. O calor é foda. Ele deixa a gente bem exausto. Eu tô esperando os meninos. Eles tão vindo no ritmo bem tranquilo mesmo. E eu resolvi dar uma chamada. Andar mais rápido um pouquinho. Aí eu adiantei muito na frente deles. Só que chegando aqui. Rolou o nosso tombinho. Faz parte. Rolou o nosso tombinho. 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 Tchau, tchau. 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 Seja bem-vindo ao Jalapão. Tchau. Nem hoje nós chegamos, não. Na verdade o cansaço vai batendo. Tchau. 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 Ah Seja bem-vindo ao Jalapã Ferveu? Aqui ferveu também Dá um tempinho aí Deixa a ventoinha trabalhando aí Podia ter ido por cima Minha moto ferveu A do Tony ferveu Não sei a do Leandro Ferveu, jogou lá no pós Jogou? A minha água não jogou ainda não Mas ela tá acusando aí Que tá a temperatura alta e temperatura Quem não pega Quem não tá aqui, não pega Talvez pode ser que você escutou um bar Aí também É isso pessoal As motinhas tudo Pediram a regra aqui na temperatura Aí nós paramos aqui um pouquinho Pra elas baixarem a temperatura do motor Tirar a bicha daqui agora Controle de tração Não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode vir para o Jalapão. Opa! Segura, pião. Chegamos na encruzilhada. Vamos pegar a direita aqui agora. Para ir para o Rio Novo. Parar aqui para esperar os meninos. Olha, afunda, cara. Afunda mesmo. Eita. E é bom que é um esporte do nada. Olha lá, sem pezinho, sem nada. Vai! E é bom que é um esporte do nada.